Olá, alunos! Eu sou a professora Carolina Nunes e trabalharemos juntos a disciplina Psicologia da Educação. Na nossa videoaula de abertura, eu dou mais detalhes sobre a minha formação profissional e também sobre a nossa disciplina. Nessa videoaula, eu vou falar de forma mais detalhada sobre o plano da disciplina e os conteúdos que vocês trabalharão no decorrer dela. Eu só gostaria de reforçar a importância do engajamento de vocês em todas as atividades e também sobre a importância de vocês se organizarem em relação aos estudos para que vocês não percam os prazos. Além disso, eu gostaria de me colocar disponível para o esclarecimento de qualquer dúvida e também se vocês quiserem fazer algum comentário em relação à disciplina, ao material disponibilizado, eu também estou disponível para ouvi-los. Eu desejo a todos um excelente aproveitamento e bons estudos. Olá, alunos. Eu sou a professora Carolina Pereira Nunes e irei trabalhar com vocês a disciplina de Psicologia da Educação. Então, hoje é a nossa primeira aula, nossa aula de abertura. Eu acho que é interessante que a gente comece o nosso trabalho vocês me conhecendo um pouco, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Carolina, como eu já falei, né? E aqui eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha formação. Eu sou mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo e sou graduada em Pedagogia e em Psicologia. Eu estou trabalhando como professora do Instituto Federal do Maranhão desde o ano de 2011, mas antes disso, eu tive algumas outras experiências, tanto na área da educação como na área da psicologia. Se algum de vocês tiver interesse em conhecer melhor a minha trajetória educacional e acadêmica, vocês podem fazer uma pesquisa no meu currículo LATS, que está disponibilizado nesse endereço aqui no final desse slide, tá bom? Bom, mas vamos falar um pouco sobre a nossa disciplina, né? Acho que a gente pode começar com uma apresentação sobre o nosso plano de ensino, para que vocês tenham uma ideia do que a gente vai trabalhar ao longo da nossa disciplina. Primeiramente, é importante que vocês conheçam a emenda da disciplina Psicologia da Educação. E a nossa emenda, ela trata das relações entre os processos psicológicos e a aprendizagem. Ela trata das concepções de aprendizagem e práticas pedagógicas, os fatores cognitivos e afetivos no processo de ensino e aprendizagem. A gente vai falar sobre a contribuição da psicologia para a compreensão dos processos escolares. O objetivo geral da nossa disciplina é introduzir conteúdos referentes à psicologia e suas contribuições para a educação, como subsídio para a formação dos futuros professores de matemática, que serão vocês. Na nossa unidade 1, a gente vai trabalhar a contextualização da psicologia como campo do conhecimento, o contexto do seu surgimento e seu objeto de estudo. A nossa disciplina está dividida em quatro unidades. E na nossa primeira unidade, vocês terão a oportunidade de ter uma visão geral sobre a ciência da psicologia, sobre como que esse campo do saber humano se constituiu como ciência, até chegar aos nossos dias, onde esse campo do saber dá uma grande contribuição para muitas outras áreas do conhecimento, inclusive para a nossa área de atuação, que é a área da educação. É uma primeira unidade que a gente poderia dizer que ela é introdutória, mas que ela é muito importante para que vocês compreendam as unidades seguintes. Na unidade 2, a gente já entra mais propriamente nessas contribuições da psicologia para a educação. Nós vamos estudar duas teorias psicológicas que são muito trabalhadas na área da educação, que é a teoria sócio-histórica, que foi desenvolvida por Vygotsky, e a psicogenética, que foi desenvolvida por Jean Piaget. Na unidade 3, nós daremos continuidade ao estudo das teorias da psicologia. Então, na unidade 3, nós estudaremos sobre a teoria behaviorista e sobre a psicanálise. A psicologia é um campo do conhecimento bastante múltiplo. Existem muitas teorias psicológicas e existe uma quantidade razoável de teorias da psicologia que contribuem para a nossa área, para a área da educação. Mas como a nossa disciplina é uma disciplina introdutória, é uma disciplina que tem somente 60 horas, nós iremos nos aprofundar somente nessas quatro teorias. Mas isso não impede que em um futuro, em um nível de pós-graduação, ou de uma pesquisa que vocês queiram desenvolver posteriormente, vocês não possam trabalhar outras teorias. A nossa última unidade é a unidade 4. E nessa unidade, nós lançaremos um olhar sobre a questão da medicalização e suas implicações para a educação, pois trata-se de um tema em voga nos espaços educativos na contemporaneidade. Que tema é esse? O tema da medicalização. Nós vivemos em uma sociedade muito medicalizada. E nessa unidade, vocês terão a oportunidade de compreender um pouco o que é esse processo de medicalização e quais são as consequências desse processo para o ambiente escolar. Vocês que serão futuros professores de matemática, vocês terão contato com muitos alunos que vão apresentar determinados comportamentos, determinadas condutas, que alguns especialistas acreditarão que são condutas ou comportamentos passíveis de ser medicalizados, de ser medicados. Mas essa questão da medicalização, ela é muito ampla. Ela diz respeito a toda uma visão de homem, de mundo, de sociedade, que é importante que vocês conheçam. Aqui nesse slide, a gente tem uma charge, né? A gente tem dois colegas de classe que estão conversando e aí o menino pergunta assim, me passa cola? E a menina está falando, desculpe, só uso ritalina. Ritalina é o nome de um remédio, né? De um medicamento que ele é receitado para crianças que apresentam um quadro chamado transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. E o processo de medicalização da sociedade, ele tem a ver, né? Com essa grande quantidade de diagnósticos e essa grande quantidade de prescrições médicas que tem sido cada vez mais dado às crianças e aos adolescentes, né? E aí a gente vai tentar entender um pouco o porquê disso, né? E vamos tentar lançar um olhar mais crítico em relação a isso também, porque a gente sabe que por trás existem muitos interesses que nem sempre são os interesses das crianças, dos adolescentes ou mesmo das escolas, ok? Bem, como que a gente vai trabalhar, né? O nosso ensino? Quais serão os nossos procedimentos? O que que vocês vão ter que fazer para terem um bom aproveitamento na nossa disciplina? Primeiramente, vocês têm que participar das atividades presenciais aí nos polos, tá? Será disponibilizado para vocês um fascículo. O fascículo é a mesma coisa que a apostila, né? E é muito importante que vocês leiam os capítulos indicados desse fascículo, né? Que vocês tenham uma compreensão desses textos. O fascículo que será disponibilizado para vocês, ele não será trabalhado em sua totalidade nesta disciplina. Eu indicarei quais são os capítulos, quais são as páginas, né? Que vocês vão ter que ler e se aprofundar. Mas isso também não impede que vocês façam a leitura de todo o material, se assim vocês quiserem, tá bom? Vocês têm, lógico, que fazer um estudo minucioso de todos os materiais que forem disponibilizados. Tem que resolver as atividades no ambiente virtual de aprendizagem e também realizar as avaliações presenciais. As avaliações que comporão o processo avaliativo desta disciplina estão descritas abaixo. A avaliação da unidade 1 será um fórum avaliativo. A avaliação da unidade 2 e da unidade 3 serão questionários online, né? Então, o assunto da unidade 2 será Vygotsky e Piaget. Então, o questionário que vocês responderão com uma avaliação será sobre as teorias desses sujeitos, desses indivíduos. Na unidade 3, o questionário vai ser sobre o behaviorismo de Skinner e sobre a psicanálise que foi desenvolvida por Sigmund Freud. Para a unidade 4, eu solicitarei que vocês enviem, né, uma tarefa de arquivo único, tá? Vai estar tudo explicadinho lá no aba. Os recursos que nós utilizaremos. O fascículo, né, que eu não sei se será disponibilizado de forma impressa para vocês, eu acredito que sim, mas vocês também podem acessar, né, o material de forma digital. O ambiente virtual de aprendizagem, suas ferramentas e os vídeos, né, que vocês serão solicitados a assistir. Essas são as referências com as quais nós trabalharemos, tá? E aqui há uma descrição, né, também da nossa disciplina. Ela está agendada para começar no dia 17 de março, vai até o dia 14 de abril. A nossa carga horária será de 60 horas. E eu coloquei aqui uma tirinha do Calvin, né, eu gosto muito de trabalhar com tirinhas, porque eu acho que elas mostram para a gente, de uma forma muito clara e muito bem humorada, determinados aspectos da nossa realidade. Então aqui a gente tem um moço, que provavelmente é o pai do Calvin, conversando com ele antes dele dormir. E aí ele diz, Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. E aí o Calvin responde, mas eu não gosto da escola. E o pai pergunta, mas por que você gosta de ler e de aprender que eu sei? Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? Aí o Calvin responde, é. Então por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros, né? Então essa tirinha, ela faz a gente pensar um pouco sobre a escola que a gente tem hoje, né? Até a escola que nós estudamos. Como é essa escola? Como que esses conhecimentos são apresentados para os alunos nesse espaço? Será que esses conhecimentos estão sendo apresentados de uma forma que os alunos consigam perceber que são conhecimentos interessantes, que são conhecimentos que fazem diferença na vida deles, ou que vão fazer diferença no futuro? Ou será que eles interpretam esses conhecimentos como uma grande quantidade de informação com a qual eles não conseguem estabelecer nenhuma relação? E se a gente trazer essa, se nós trouxermos essa discussão para a realidade da disciplina matemática, a gente vai poder perceber que em relação a essa disciplina, isso acontece de uma forma ainda mais forte, ainda mais pesada, né? Não é incomum a gente perceber que as crianças e os adolescentes não conseguem estabelecer nenhuma relação significativa com a disciplina matemática. E vocês, enquanto futuros professores, têm que começar a refletir sobre isso e tentar, com o auxílio das disciplinas que vocês vão ter ao longo da formação de vocês, vocês tentarem mudar isso, né? Porque a matemática, a gente sabe que ela não só é importantíssima, como ela tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? E se as nossas crianças não estão conseguindo aprender matemática, é porque alguma coisa aí, né? Nesse processo de ensino e aprendizagem, não está dando conta de fazer com que eles entendam, né? Isso, que eles entendam que a matemática pode ser e é tão interessante quanto um livro sobre dinossauros, por exemplo. Bom, agora vocês vão dar início à atividade presencial da disciplina, né? Os tutores já têm todas as orientações e o objetivo dessa atividade é orientar vocês para o estudo da psicologia da educação. Na verdade, essa atividade que vocês farão será o primeiro contato de vocês com a disciplina, então ela será uma atividade introdutória. Vocês vão fazer a leitura e a análise do texto sobre psicologia da educação e educação matemática para a compreensão das relações existentes entre a psicologia e o ensino e a aprendizagem da matemática. Eu desejo a todos um bom trabalho, né? Uma boa leitura, boas discussões e que a gente possa trabalhar essa nossa disciplina de uma forma que seja significativa para todos.